Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense, hoje recebendo mais uma ilustre integrante da família Uberabense. Está comigo aqui Viviane Guerra, que é coach de carreira, de executivo, de empresa. Essa mulher é multiuso, no bom sentido, ela sabe muito, por isso é a nossa convidada. Obrigado por aceitar o nosso convite, Viviane. Eu que fico muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E eu falo que é sempre uma alegria ter a oportunidade de contribuir para a nossa cidade, para os telespectadores, então é uma alegria estar aqui também. Eu descobri que ela é filha do José Antônio, que foi meu colega de rádio Uberaba, aliás, um competente, um brilhante gestor que nós tivemos lá na rádio Uberaba. Mande um beijão para ele, viu? Olha, o assunto de hoje é essa palavrinha que muitas vezes as pessoas se apropriam dela, mas de forma não muito adequada, né? Sem ter qualificação para selo. Não é o caso da Viviane. Aliás, muito pelo contrário, ela é uma expert nesse assunto. Conheci através do Alexandre Luz, aliás, um abraço, um beijo para você também, Alexandre, que é o nosso parceiro lá na 104.9, na Rádio Cultura, onde a Viviane já esteve conosco. Foi muito legal, por isso que eu a convidei para fazer parte aqui do ISTV Cidade. Conta para nós o que você tem desenvolvido, o que você traz de novidade, o que é o coaching na linguagem moderna de hoje, desse mundo conectado que nós estamos vivendo. Ah, sim, é muito bom a gente ter espaço para falar da abordagem coaching, porque a gente fala, né? Vê que o mercado hoje, todo mundo é coach, todo mundo vira coach, fez um curso de final de semana e virou coach, né? Muito fácil. E, na verdade, a palavra coach, ela vem traduzindo para o inglês, é treinador. Então, qualquer pessoa que hoje treina de alguma forma, seja um personal trainer, seja um treinador de algum assunto, de alguma área comportamental, começou-se a usar essa nomenclatura, né? Coaching. Mas, e aí, acaba que virou moda, né? Virou moda todo mundo usar a palavra coaching. Acontece, né? É. Ficou um pouco até banalizado, né, Paulo? É verdade. E é uma pena, assim, nesse sentido da banalização, porque o processo de coaching em si, ele é muito efetivo, né? Ele traz muito resultado para as empresas, traz muita transformação pessoal, né? E a gente fala, a gente tem uma premissa que as empresas, elas só crescem quando as pessoas crescem. Então, esse desenvolvimento dos profissionais, dos gestores, né? Dos donos das empresas, ele se faz muito necessário se aquela empresa quer se manter competitiva no mercado, né? Com certeza. Quer enfrentar, estar preparada para enfrentar desafios. E aí, a abordagem do coaching, ela é muito eficiente, né? Então, a gente tem uma série de técnicas, de ferramentas que passam ali por várias emoções, né? Embora o coaching, ele não tem fins terapêuticos, mas ele trabalha, assim, bastante o emocional do indivíduo, mas com o intuito de desenvolver habilidades. E quem hoje não precisa de novas habilidades com esse mundo tão dinâmico, né? Verdade. Olha, a gente conversa com muita tranquilidade sobre esse assunto aqui no ISTV, porque a gente tem falado com inúmeros, inúmeros, inúmeras pessoas que têm se dedicado a temas variados. E quando eu convidei a Viviane, foi porque a gente teve um insight, né? Um primeiro encontro, que eu falei, nossa, vai dar uma entrevista muito legal. Você diria que você hoje se especializou num determinado ramo dessa praia toda aí, que é o de empresas de executivos, Viviane? Conta para nós. Isso. Quando eu entendi que eu poderia contribuir, até pelo meu jeito de ser, as coisas que eu acreditava, que eu entendi a metodologia do coaching, e eu fui me capacitando, eu sempre tive como meta atuar com empresas, porque eu sempre tive essa vivência corporativa, trabalhei em várias empresas, né? Tanto empresas públicas, de caráter público, como também privadas, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa grande multinacional, líder de mercado, né? Então, esse olhar de liderança, para as vivências dos líderes, e o resultado disso dentro das equipes, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu conhecendo essas abordagens, e eu falo que nesse caminho meu de busca por conhecimento, aprimoramento, qualificação, eu encontrei uma figura que me inspirou a trabalhar com esse público, né? Qual figura seria essa? Márcio Fernandes, né? Uma pessoa que eu ainda tenho como plano, objetivo, né? De fazer um treinamento ali, diretamente com ele. Certo. Quase que foi esse ano, mas por questão de agenda, ainda não foi possível. Entendi. Mas o Márcio Fernandes, ele muito me inspirou, porque ele mostrou, né? Por A mais B, que a liderança que eu sempre acreditei, ela funciona. Ela não é uma utopia. E aí, estudando as abordagens dele, eu falei, eu conheço as técnicas, eu entendo a forma de atuação dele, que ele usa vários estilos de liderança. Certo. E foi onde veio esse chamado. Eu falei, é isso, eu quero trabalhar com esse público, né? Que legal. Aí eu já atendia também alguns, né? E eu via que tinha realmente uma carência ali de técnicas mesmo, né? Para conduzir as equipes, né? E aí foi onde eu escolhi trabalhar com esse público mais executivo, donos de empresa, né? Legal. E ensinar a liderança. Que bacana. Olha, é um assunto que mexe muito com a gente, porque as empresas, de um modo geral, né? Sejam pequenas, micro pequenas ou grandes empresas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu tenho empresa. Várias pessoas com quem eu convivo têm empresa. Às vezes, ela não aparece. Porque a minha, por exemplo, é mais para prestar serviço na área da comunicação. Quem de nós que temos, às vezes, uma pequena empresa, não precisaria de alguém com esse know-how, com esse conhecimento, para despertar, para, às vezes, um gatilho, né? É. Que falta para você deslanchar na sua atividade empresarial. Então, por isso que a gente está aqui batendo esse papão. E eu quero que você fale para nós agora, Viviane, o que significa BNI? Eu vi essa palavra num bóton que você está usando. Eu só queria saber o que significa isso. BNI. Referral Networking. Exato. O BNI é a maior organização de networking para empresários, né? A maior do mundo. Você que criou. Não. Na verdade, ela é americana. Nasceu lá nos Estados Unidos através de um homem muito visionário, que era um consultor empresarial. E ele perdeu um cliente que representava 80% do faturamento dele. E aí... Deu aquele susto. É. Então, ele começa a acionar a rede de contato dele, né? Os grupos de relacionamento, de networking. Ah, entendi. Mas ele percebeu que tinha um... Um gapzinho ali, né? Como que poderia ser mais estratégico e gerar mais resultado. Então, foi aí que nasceu essa organização, que eu falo que é coisa até do latino-americano, que ela é uma organização que nos ensina a relacionar. Então, são líderes convivendo com outros líderes. E com o intuito de se apoiar, de fortalecer, para enfrentar os desafios, né? Que é empreender no Brasil. Não só no Brasil, né? Com certeza. No mundo todo. No mundo todo, né? Hoje é o quê? É uma franquia? É uma empresa que presta serviço no mundo todo? Como é que funciona hoje essa rede aí? Sim. Nós somos uma rede de 314 mil empresários ao redor do mundo. Estamos em 77 países, né? Então, nós temos várias equipes, né? A gente se organiza em grupos e esses grupos, eles não podem ter concorrência, né? De especialidade. Então, é onde esses empresários, eles se reúnem, se encontram para poder fomentar negócios, né? Entendi. E essa vivência, essa troca de experiência, eu falo muito para os líderes, né? A importância da gente estar conversando com outros líderes. É. Trocar experiências, né? Essa troca de experiências. É interessante isso. É muito rico. Porque, e eu até falo nos meus treinamentos que eu sempre aprendo com a vivência dos meus treinandos, né? É. Porque tem coisa que eu nunca vivenciei, talvez nem vá vivenciar, mas a gente tem um conhecimento que ajuda a identificar e saber qual o próximo passo, mas a gente está com outras pessoas que têm objetivos semelhantes, isso nos fortalece. E todos unidos ali em prol de se apoiar e se ajudar, né? Com certeza. E o Beraba, Viviane, como é que está o nosso empresariado? Nós temos entidades, a gente até conversava aqui, né? Antes da gravação do programa, nós temos entidades muito fortes aqui em Beraba, do ponto de vista, assim, mais tradicional, né? Às vezes a gente se pega conversando aí com um desses líderes e a gente vê como que é forte, assim, a tradição em Beraba de ser associada a A ou B, né? A uma entidade ou outra. Agora eu te pergunto, do ponto de vista moderno, né? Dessa visão moderna que você traz, né? Do networking. Como é que está a situação do nosso empresariado Berabés? O que você tem visto? É. Eu percebo que existe uma carência mesmo, né? Desse apoio. Nós temos uma proposta de construir relações duradouras. E isso não é esporádico. Então, essa proximidade dos empresários e essa constância tem feito toda a diferença. Então, nós temos especialistas de diversas áreas, né? E cabe muito bem, tanto para o pequeno, quanto para o grande empresário, né? Então, a gente percebe que eles querem fazer parte. A gente tem uma aceitação muito boa das empresas aqui. E nós vemos o crescimento, né? Desses empresários, quando eles estão num ambiente, o ambiente determina muito, né? Com certeza. Às vezes, nós estamos em casa e quem está em casa não empreende ou não participa do negócio. Às vezes, não tem a visão e nem vai entender toda a dificuldade do empresário, né? Do empreendedor. Os meandros desse mundo, né? Exato. Então, esse relacionamento deles é muito necessário. E a gente vê esse desenvolvimento. E uma coisa que eu falo, que quando nós temos equipes dentro da cidade, a gente fortalece também a economia do município. Ah, sim. Porque nossas equipes movimentam alguns milhões, né? E como a gente tem esse compromisso de se ajudar e fomentar negócios entre os empresários que estão dentro daqueles grupos, né? Acaba que a gente movimenta mais a economia local ao invés de buscar. Talvez aqui nas cidades ao nosso redor ou no interior de São Paulo ou até a capital. Então, a gente faz com que a preferência, ela se estabeleça aqui na nossa cidade. Eu vou tomar a liberdade aqui de passar o seu contato para um camarada aqui da TV que é o Augusto Landin, nosso diretor de marketing. Eu faço questão de apresentá-la a ele e apresentá-lo a você para que a gente troque mais informações, mais experiência. E essa felicidade veio, né? Para construir essas redes, essas correntes de comunicação e de marketing. Enfim, dentro dessa linha que você está descrevendo para nós, eu acho que a gente vai ganhar muito, né? Sendo parceiros, sendo próximos. por isso que foi muito interessante, veio muito acalhar essa visita sua aqui a 104.9, pelas mãos do colega Alexandre Luz, que está conosco na casa aqui também. Por isso, eu quero te agradecer, agradecer a sua participação e abrir aqui mais um minutinho para você deixar as suas considerações finais e dizer o seguinte, nós vamos conversar mais com toda certeza, viu, Viviane? Ah, com certeza. O que eu deixo de mensagem para as pessoas da nossa cidade, eu falo que liderança ela é para a vida, para a carreira e para os negócios, né, Paulo? Com certeza. Então, esse desenvolvimento da cidade que nós trabalhamos tanto para conquistar, né, para colaborar, para construir uma cidade melhor, mais fortalecida, todos nós queremos isso, nós empresários, né, queremos prosperar na nossa cidade. e, então, eu falo para vocês que se eu tenho um conselho para deixar, é desenvolva, né, o lado pessoal, o lado emocional e o profissional. Muitas vezes, o empresário, ele fica muito mergulhado nos desafios do empreendedorismo, mas tirar esse tempo para o desenvolvimento, como a gente diz, afiar o machado é essencial, né, para a gente se manter competitivo e crescendo e prosperando. Com certeza. pensar também, né, na saúde mental, né, naquele momento de lazer, não só do executivo, mas também do seu colaborador, né, preocupar com isso é moderno, né, Viviane? Com certeza e muito necessário, porque as pessoas, o Márcio Fernandes, como eu mencionei, que para mim é uma referência, inclusive ele tem um livro que ele fala Felicidade dá lucro e dá mesmo. A pessoa que está bem, está sadia, ela está produzindo, né, está contribuindo para o crescimento. É verdade. Pensamento moderno, como a gente tem visto, aliás, no primeiro mundo, né, Estados Unidos, América e Europa, várias e várias empresas acolhendo o pet do colaborador. Eu vi outro dia, fiquei estupefato, mas sim, faz parte da felicidade de muita gente. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco, Viviane. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e sempre com a gente também, Paulo. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retro vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV. A sua TV retro. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 99159 3939 atendendo toda a região. Café Silva cada vez melhor. Eu sou o Rodrigo, nós estamos aqui em Uberaba, minha formação é em Direito, tenho um restaurante também aqui na cidade. A gente trabalha aqui com vários tipos, como eu disse, vários tipos de chope e também com vários tamanhos de barris para proporcionar para qualquer tipo de evento, qualquer reunião familiar, de amigos, com catenização, a possibilidade de degustar esse nosso produto. Então eu tenho aqui barris de 10, 15, 20, 30, 50 litros com chope Pilsen, IPA, que é excelente, é um chope assim para o público específico, mas já está percebendo a adesão de várias pessoas a esse tipo de sabor do chope. Temos um chope muito premiado aí que realmente é excelente, que é o Golden, temos o Black, o Vim, enfim, várias variedades para atender todos os tipos de gosto. Além do chope de barril, com todas as opções, nós temos também o Growler, todos os chopes que vendemos em barril também temos a opção em Growler de 1 litro. Então a pessoa pode vir até aqui para retirar, aproveitar para conhecer a nossa loja, degustar o nosso produto. Nesse mesmo local eu tenho algumas torneiras ligadas diretamente à câmara fria para a pessoa fazer a degustação, experimentar, conhecer o nosso produto e aproveitar também a oportunidade para tomar a nossa cerveja, outros produtos, souvenirs, para presentear as pessoas. Tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Nós estamos situados em Boa Vista, na rua Felipe Acheia, número 489. Será um prazer receber vocês aqui. Esperamos vocês. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade e desta vez vamos falar sobre o comércio varejista. Estamos nas vésperas de mais um feriadão, nós fomos até o sindicato do comércio varejista falar sobre o impacto de tantos feriados no mês de novembro e quem traz para nós essa avaliação é o diretor executivo Tiago Árabe Castejão. Confira na reportagem. O mês de novembro é um mês complicado para o comércio Uberaba. Nós temos três feriados na cidade, que é o dia 2, o dia 15 e o dia 20. Nós fazemos a convenção coletiva com o sindicato dos empregados onde a gente convenciona quais feriados que podem abrir e quais que tem que fechar. No dia 15 que passou, o comércio ficou aberto, tanto comércio de rua, geralmente isso e shopping. E no dia 20, nós sentamos com os empresários, decidimos que sempre fechamos um feriado em novembro, que será o dia 20. Então, isso porque é muito oneroso para o empresário ele abrir todos os feriados, porque você tem que pagar uma gratificação, você tem que dar uma folga extra para o empregado. Então, o dia 20, a próxima segunda-feira, a consciência negra, o dia da consciência negra, o comércio de rua, os gêneros alimentícios e shoppings ficaram fechados aqui no Berá. Para a gente esclarecer um pouco a população, quem está nos assistindo, temos uma audiência na população negra, inclusive, não significa o fato de o sindicomércio ter brigado, entre aspas, em termos desse feriado, que o sindicato é racista ou contra o feriado da consciência negra, não é, Tiago? Explica para nós essa posição. Não, é o seguinte, a gente tem os três feriados em Uberaba, certo? Então, todos os anos, a gente renova a convenção coletiva, então, pode ser que o ano que vem, o dia 20, funcione o comércio e feche no dia 15 ou no dia 2, não tem nada a ver. O dia da consciência negra, ele é comemorado no dia 20. Aqui em Uberaba é feriado municipal, decretado pela Câmara, e é comemorado, é um momento de reflexão esse dia, não é? E isso não tem nada a ver com o comércio, com pode abrir ou pode fechar, não. É um feriado como outros que tem dentro da convenção coletiva e aí a gente decreta se pode abrir ou se pode fechar, apenas isso. Vamos dar um pouquinho de assunto para falar sobre as expectativas do comércio varejista para o fim de ano. Estamos chegando aí no ano de 2023, o que promete, quais são essas expectativas? Nós temos boas expectativas no aumento de vendas em relação ao Natal e também de contratação de temporários. A Federação do Comércio já nos mandou uma pesquisa em relação às contratações, teremos sim grande número de contratação de temporários, aquecendo o comércio, colocando dinheiro mais na nossa cidade. Foi um ano difícil para o comerciante berabense, do brasileiro de maneira geral, e a gente tem expectativa de um aumento de vendas nesse Natal. Você teria algum dado em termos de um parâmetro numérico, talvez um percentual para a gente comparar? Porque 2023 foi um ano realmente atípico, nós estamos saindo de uma pandemia, com anos em sequência atípicos, mas como é que o sindicato tem visto esse percentual de crescimento ou, digamos assim, de reposição? Nós saímos também de um ano que teve eleição, modificou o governo federal no ano passado, isso traz um pouco de insegurança até o governo mostrar que veio, tivemos algumas dificuldades com esse governo que entrou federal, e estamos acreditando que pode vir melhorar agora no final do ano, vamos acreditar também que 2024 vai ser um ano melhor, porque o comércio, o empresário, ele tem que criar expectativa boa, ele tem que trabalhar com seus dados, com números, mas ele tem que estar otimista, e a gente vê muito isso aqui no Iberaba, o comerciante de Iberaba é um comerciante otimista, que ele acredita que vai melhorar, e o sindicato do comércio está à disposição para a gente poder ajudar o empresário nesse sentido. O diretor do sindicato do comércio varejista falou também sobre alguns temas como a reforma tributária, o impacto disso no comércio, a expectativa em relação à votação que está no congresso e às eleições do ano que vem de 2024, as expectativas do comércio para essa movimentação também, confira. A questão da taxação que foi feita agora de importação, ela ajuda o pequeno empresário em alguns casos, mas ele prejudica também outros. Então, assim, é um assunto ainda em estudo, é um assunto que ainda a gente vai ver como vai impactar a nossa economia, então a gente tem que aguardar um pouco para a gente poder manifestar. E para finalizar, ano que vem, 2024, ano eleitoral, e dessa vez eleição municipal que movimenta bastante a expectativa do comércio, sobretudo aquele que é mais ligado às atividades que estão ali, mais próximas de uma campanha eleitoral. É, a campanha eleitoral municipal, ela gira um dinheiro bom dentro da cidade, sabe, ela faz uma movimentação econômica boa, tanto em gráfica, quanto em contratação de pessoal, camisetas, a gente tem que ver como é que vai ser a legislação também, eu não sei informar nesse ponto. Mas a política local, ela movimenta sim a economia, a gente tem boas expectativas para o ano que vem sim. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre a abertura de vagas nas unidades de pronto atendimento aqui em Uberaba. As UPAs do Mirante e UPAs São Benedito são abertas as inscrições para os processos seletivos destinados à contratação de colaboradores para as unidades de pronto atendimento 24 horas aqui de Uberaba, a UPAs Mirante e a UPAs São Benedito. Para se candidatar de acordo com as informações que estão divulgadas no site do Mário Palmeiro Hospital Universitário, o candidato deve clicar no link que está disponível no site e preencher um formulário até o fim para confirmar a sua inscrição ele deve clicar no botão enviar e fica na mesma página logo após o preenchimento do formulário. Os esclarecimentos do Hospital Universitário incluem também a obrigação de dizer que pela Lei Geral de Proteção de Dados esses dados dos candidatos serão mantidos em sigilo e serão utilizados unicamente para fins de realização do processo seletivo tanto para a UPA do Mirante quanto para a UPA São Benedito e em caso de dúvida o candidato pode entrar em contato com o Hospital Universitário o NPHU Mário Palmeiro Hospital Universitário através dos telefones anote aí 3334-7643 ou 3334-7647 a informação extraoficial nós não temos a confirmação ainda mas seriam cerca de 250 vagas a informação está disponível no site que você pode anotar aí mphu.uniub.br mphu.uniub.br e assim nós encerramos mais uma edição do ISTV Cidade o noticiário da família Uberabense Jornal ISTV Cidade Uberaba